Pedro, vamos falar de desânimo? O desânimo de José Luiz da Atena chegou tão empolgado para a campanha eleitoral. Agora você mesmo me informou que de final de semana muitas vezes ele não quer fazer campanha, ele não quer fazer muitas atividades de rua. A cúpula do PSDB diz que ele vai até o fim. Mas muitos dirigentes tucanos te disseram, né Pedro, que ele está bastante desanimado. Na verdade, não é que ele está desanimado. Alguns dirigentes tucanos, sobretudo candidatos a vereador aqui em São Paulo, estão preocupados com o ritmo das agendas dele. Os dirigentes tucanos convocaram uma reunião, fizeram uma reunião virtual com o da Atena, mais precisamente Marconi Pirillo e Aécio Neves. Essa informação foi revelada pela colunista Mônica Bergman da Folha e confirmada por mim. Nessa reunião virtual, os dois, o Aécio e o Marconi, conversaram com o da Atena sobre o ritmo da campanha. O da Atena foi enfático em dizer que vai até o fim. Segundo me contou o Marconi Pirillo, ele disse que acredita que consegue virar esse jogo, que está tudo em aberto ainda. Essa questão do desânimo do da Atena muitas vezes vem à tona porque ele comete alguns sincericídios quando ele está nas agendas. Ele está conversando ali com jornalistas, conversas que são descontraídas, como a gente diz no jargão jornalístico, em um, e em alguns momentos ele desabafa. Na semana passada, por exemplo, ele fez uma agenda com delegados na sede dos policiais civis aqui de São Paulo. E na conversa com jornalistas depois da agenda, ele admitiu que é muito difícil vencer a disputa aqui em São Paulo, se comparou ao Corinthians, falou sobre o quanto cansativo é para ele fazer uma campanha aqui em São Paulo, mas foi uma conversa ali num todo descontraído e de desabafo. O Tatena está fazendo agenda todo dia e de fato... Pedro, a gente está mostrando ele na tela em agenda. Falta também um choque popular, com esse óculos caro, com essa camisa de grife. Precisa de uma coisa mais popular também, campanha eleitoral de rua. Essa daí é uma questão que divide, porque a Marta Suplicy também é para a periferia. Salto alto na periferia. Salto alto, maravilhosa. E nem por isso, quer dizer, esse é o estilo dele, é o que dizem os aliados, o entorno dele. Ele tem um estilo próprio de fazer campanha. De fato, ele teve uma certa dificuldade em virar a chavinha do apresentador para o candidato. Ele não gosta de fazer agenda aos domingos, por exemplo, o Simundo me contaram, porque ele acha que domingo é dia de descanso para o eleitor. Então, ele acha que ele está respeitando o eleitor não fazendo campanha domingo. Sábado passado também não teve agenda, isso chamou a atenção de muita gente. Mas isso não significa que ele tenha tirado o pé nesse momento. Então, é claro que você vê uma pesquisa após a outra, mostrando ele ou estagnado ou numa curva descendente, isso cria um certo ambiente de preocupação nas pessoas que trabalham na campanha. Mas ele é hoje a tábua de salvação do PSTB em São Paulo. Depois do Datena, sobra pouca coisa, porque se não fosse o Datena nesse momento, o PSTB ia estar no papel de coadjuvante aqui em São Paulo. Então, os tucanos sempre ressaltam muito isso. Ele está cumprindo um papel importante, foi uma sobrevida para o partido aqui em São Paulo. E eles esperam agora, nessa reta final da campanha, que ele consiga virar essa chave, porque conhecido ele já é. Estava falando de campanha, tem realmente essa avaliação, que a população às vezes gosta de uma pessoa que tem uma idiosincrasia. A Marta Suplicite, salto alto no barro, na periferia do Datena, de relógio caríssimo e óculos importado também na agenda de rua. Tinha um candidato, não vou dar nome para não me complicar, mas tinha um candidato que eu já vi pegando spray de água, Pedro, e passando debaixo do sovaco para ficar com aquela pizza. E saindo que ele não estava suado. Mas é toda uma tentativa de imagem para conseguir chegar próximo do eleitorado. Pedro, obrigado pelas informações.